Só quem é líder em venda Chevrolet faz a melhor negociação sempre. CCV, quem vende mais, vende melhor. Batel, Bacacheri e Trevo do Tarumã. Olha, é muito interessante essa mensagem que tem aqui no vidro do Cruze. Até porque, Mário, é assim, aqui na CCV o cliente Shop Tour não paga juros na compra desse carro, não é isso? Taxa zero. Show de bola. Essa é a palavra que você queria ouvir. Esse é o momento de você comprar o seu zero quilômetro. Até porque esse carro, Mário, é um carro sensacional, um carro com muito espaço, conforto. É um sedã médio poderoso, não é isso? Líder absoluto no segmento e agora com taxa zero. E um detalhe, falando em taxa, né, Nuno? Em maio, a Chevrolet disponibilizou taxas super especiais. Nós temos na linha dos populares 0,99, nós temos na Meriva 0,69, temos na Zafira 0,69. Então, antes se falava com taxas acima de 1%. Só que nesse mês, maio é o mês das taxas, principalmente aqui na CCV. Muito bom. Eles têm poder de compra e, portanto, têm poder de venda também para você cliente Shop Tour. Vem negociar o seu carro, aproveite, já sai de carro zero, já foi um carro legal aí na sua garagem. Até porque o atendimento é sempre personalizado do Mário, que é o diretor comercial, diretor de vendas, com toda a equipe em qualquer um dos três endereços, Mário. Aqui no Tarumana, Avenida Batalco, Francisco Rocha e Herasco, bem em frente ao quartel. Uma coisa é certa. Ninguém em Curitiba vende Chevrolet com parcela menor que a gente. Aproveite então. Vem para a CCV agora.